Estou aqui, João Carlos, por favor, apresente o nosso convidado hoje. O convidado hoje é o vice-prefeito de União, Márcio Mota, que ontem disse que aquela história... A ponte está zangada aqui na porta. Diz que aquela história, diz que o Zé Bauer, o prefeito, primeiro veio o prefeito, vamos recapitular. O prefeito eleito, Gustavo Medeiros, veio aqui, aí narrou toda aquela situação, disse que lá estava tudo atrasado, hospital fechado, não sei o que. Aí o Zé Bauer disse que aquilo ali é o que ele queria. Isso era mentira. Não, que era mentira, que o hospital está funcionando e que tinha um atraso por conta do bloqueio, porque a oposição tinha feito um denúncio. E agora o Márcio disse que lá não pagava, o primeiro tinha dito que tinha pagado o efetivo. Como é que está lá a situação mesmo, Márcio? Quem pagou quem, Márcio? Bom dia, Yeltsin, bom dia, João Carvalho, bom dia, telespectador. Na verdade, ele não pagou, está com três meses, desde setembro, ele não paga o vice-prefeito, a mim, não paga o secretário. É não, você está atrasado também. Três meses, não paga o zelador, vigia, todo o serviço, não paga. E tem um mês, o mês de novembro também está devendo o funcionário efetivo. A verdade é esta. Até você está atrasado? Estou atrasado. Quando foi no final de novembro, dia 23, está aqui, fui ao Tribunal de Contas requerer que fosse bloqueado o meu subsídio. Porque se não pagou até agora, é uma brincadeira. Eu acho que tem que tomar providência, porque a União, na verdade, está um tal. O hospital disse que está funcionando. Funcionando precariamente. Na limitação. Precariamente, a verdade, a final de gestão está um absurdo. Eu nunca pensei que o prefeito fosse sair tão desgastado como está hoje na cidade de União. João Carvalho. Uma hora disse que paga tal dia, paga tal dia. O Tribunal de Contas liberou o dinheiro. Na quinta-feira eles entraram com um pedido para o Tribunal de Contas liberar o dinheiro. O dinheiro foi liberado na segunda-feira. Ontem ele esteve aqui, disse que ia pagar e até hoje não pagou. Não houve pagamento de afetivo, não? Não houve pagamento de afetivo. Como é que está a questão dos vereadores? O vereador, me ligou o vereador, que foi o Frankland, né? É Frankland, vereador? É. Diz que o Dom Odésimo também só saiu porque entrou na justiça. Segundo ele narra, né? O que acontece, é aquela questão de final de mandato e parece que o ânimo está bem acirrado lá em União, né? Os ânimos estão bem acirrados. Para esclarecer, eu gostaria de dizer o seguinte. Na quinta-feira, quando a prefeitura entrou com o pedido de desbloqueio das contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal mandou liberar o dinheiro para pagar o Dom Odésimo da Câmara e para pagar os servidores que estavam atrasados. Servidores, tanto o vice-prefeito quanto também não foi pago. Nem o Dom Odésimo também não foi pago? Não, o Dom Odésimo foi pago, o da Câmara foi pago. Agora, ninguém sabe quando está uma insatisfação grande, recebo diariamente o telefonema de vigia, zelador, que estão há três meses, é um absurdo três meses. O senhor roubeu com ele lá antes da eleição? Eu roubei. Na verdade, passei dois anos com ele, mas ele não cumpriu, a verdade é que ele não cumpriu o que prometeu, não a mim, mas foi em campanha, todo mundo de União sabe, que ia botar um gabinete do vice-prefeito, passei seis meses cobrando, chegou a alugar uma casa, foi alugada a casa, e eu cobrando, mas nunca foi. Aí você roubeu, ué? Aí eu rompi, e na eleição fiquei com o terceiro colocado, o doutor Paulo Henrique Costa. E hoje está reclamando aqui o direito, é verdade. É lógico, eu acho que eu estou não só o meu, eu estou reclamando. Claro. Tanto o meu, como o dos povos, dos servidores, zelador, vigia, pessoas que são pobres. Para resumir, então, receberam dinheiro e ainda não pagaram o povo? Não pagaram. Desde setembro, outubro e novembro, vice-prefeito, secretário e o serviço prestado não foi pago, e os efetivos só foram pagos até outubro, mês de novembro ainda não foi pago. Perfeito, então. Está esclarecido, ele veio e deixou muito claro. É bom acabar também com isso, né, Jornal? Porque essa história vai ter outros capítulos lá. Não, eu estou, agora mesmo eu vou me dirigir ao Tribunal de Contas e tomar as providências. Eu acho que, eu acho que uma prefeitura, um prefeito, para sair com a dignidade da prefeitura, no mínimo ele tem que deixar em dias os funcionários e os servidores do município. Perfeito. Meu querido Marce, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo espaço. Tudo de bom, estamos aqui sempre, não tem problema não, viu? Obrigado. Olha, deixa eu falar do Rocha.